oi oi mas eu tô com uma vontade de jogar de ceras, cera fine vou colocar aqui o mid para eles me jogar aonde? pro inferno oi balança os peitos para dar sorte BALANÇA ai estou sentindo gente estou sentindo...oo que? não riot não senti ih gente um gay de jana ainda? ah mas eu vou bem arrotar na sua boca olha só todo mundo chocado..chocadíssima e eu era monogar em hoje e eu com isso nós já tô sentindo nossa deixa silenciar todo mundo a gente a minha avó vai me ajudar mulher tanto pra mim né eu tô usando seraphine de água no mínimo eu sou uma desgraçada eu tô lá me roubava meu blu gente tem condições a gente não são mas não faz 15 dias que eu tô aqui palavras me fazem pensar que mandou você ficar avançando na minha cara eu ia fazer o arongas Nossa Dario Riot por que que você não confisca minha conta faz alguma coisa daqui é caso de de polícia aí lá vem quem te chamou aqui será que já provei o meu valor e eu posso desmutar deixa eu ajudar essa pobre coitada pai que me diga o que que é isso isso é uma polícia pelo amor de Deus isso caminha traz ele para cá porque isso que o sofreria tá batendo ai morri ai morri ai ai meu predict de cinco centavos caminha fui vem agendas vamos fazer pressão psicológica ai vagabunda ai que horror gente pelo amor de Deus e eu perdi esse dragão eu sou uma vagabunda obrigada ai gente morri nossa ai olha eu tô sentindo ai que tão grosso mulher você tirou ele da minha unha nossa mas você pegou meu corpo e jogou numa caçuba de lixo ai mas é muito bom ser bem smart eu tô vendo gente não é um jogo que define a partida é o time por inteiro ai mas eu tô muito reflexiva menina falou óbvio viu quase morre gente mas não vieram para a minha família até agora chegou ele né gente não é ninguém pelo amor de Deus ai nossa que fedor de peixe aqui me focando aqui socorro gente ai que sabor nossa mas o show hoje é de graça pode avisar que eu tô me sentindo a própria Vanessa a Vanessa Camargo não faço ideia de quem seja a Vanessa Camargo porra vamos vovozinha vamos vovozinha vou humilhar um pouco né gente porque a humilhação às vezes é bom eu não queria mesmo não queria mesmo ai eu não sei o que todo mundo tá querendo no blue list eu não vou dar pra ninguém gente a Mireille é completamente louca na droga nossa mas é agora tá bom gente o que importa é a intenção gente porque eles não rende eles poderam com a ser a família ai brigada ai balança tchau Darius um pedaço de bosta sacolona ai quantas sacolas meu pai amado olha a gente parece até as cadeia ai Barbie o que que eu devo pintar você que sabe cacete bom né gente como a vibe do canal agora é dois vídeos eu tive que gravar outro né depois daquele vídeo lá de 2001 vocês viram o fundo do picles do picles e do nautilus nossa aparentemente nem desse e nem do outro o jogo me coloca a mídia nem como suporte não me colocou jogou a tal do corpo do demônio e eu me lasco já tô mostrando que vai ser uma rata entendeu já vai ser um ratígeno pronto dei um susto vamo mudar o mundo credo gente que build é essa nossa eu fui sem eletrocutar gente acabou ai gente com treiaço ainda ai ai Wild Rift purê de salsicha nossa que cheiro de mijo vocês sabiam que eu voltei a fazer live lá na joelho é porque não pode falar o nome tá gente que isso gente ah não ai muito bom o teu olho falando de se ser reto se é torto ai ai gente ele tirou metade da minha vida gente metade da minha vida com uma respirada ele fez assim ó o bafo que saiu da boca dele derreteu meu palco da filha tá até ela cremejando nossa mas ele é muito agressivo ai não tô sentindo as minhas pernas e eu hein eu tô aqui toda soncinha embaixo da minha torre levando uma chuva e eu pego minhas pedrinhas de craque e vou embora o que que é agora vai fazer jogos psicológicos gente ele tá fazendo joguinhos ele não tá deixando os meninos avançar ai antes eu achava essa skin tão feinha do serafim hoje em dia continua com a mesma opinião repararam que ele não usa escudo não entendi ele tá aguardando pra me humilhar mais tarde nossa iaço mas eu vou peidar na sua boca eu vou embora né ai ai mas ele farma minão ele tem 10 ele tem escuro eu não aguento vou me humilhar em outro lugar porque espero que a minha chivana faça dragão que eu saí lá da minha lei né que vai cair para ver aqui bater na própria mãe dela nossa mas a mulher tá no meio de 5 mil pessoas é o que eu é meu e daí ah mas você errou isto vai pelo amor de deus ai nossa sabor vem a luz luz o que foi drablin você errou uma útil inerrar pelo amor de deus gente liandre não era isso não mas eu vou para minha lenda agora com nariz empinadíssima de trocas daqui para o arco de Luden sabe depois que eu saí da base cheguei até aqui eu pensei assim o liandre estava pronto você é burra e aí eu morri né gente sem condições não tem torre não tem flash não tem nada a gente não pelo meu deus e aí nós tomamos o chumbinho morram todos no tríplice não vai ter feitas porque surgiu uma cura do infinito mas por aqui é sempre um sabor a morrer mulher corre mas eu vou eu vou dar um cheirão no seu pé no que morreu socorro luque chegando os losers pelo amor de deus corre a mulher galera gay gente acabou daqui é gg easy eu nunca mais vou conseguir fazer nada é tipo uma pessoa chamada purê de salsicha não acabou gente eu sei que estou aqui um gg eu deveria ter feito aqui um corta cura já eu disse que ele ia usar esse escudo só para me humilhar eu vou fingir como um eu gati o dedo sem querer nossa eu tô cansado não chega olha o tamanho do escudo pelo amor de deus gente nossa mas daqui direto para o manicômio é gente eu vou fingir que isso daqui não aconteceu simplesmente colocar sua primeira partida que tal bom né gente então é isso espero que vocês tenham gostado porque eu eu não vou responder não e é isso um beijo do por favor jogar dentro de uma caçamba de lixo barbie o que que eu devo pintar você que sabe cacete eu mas e se eu não tiver boas ideias então vai a merda